A gente volta ao vivo para a Europa, porque na Grécia, a centro-direita conquistou uma nova vitória nas eleições neste domingo. Com o resultado, o partido Nova Democracia passa a ter maioria absoluta no parlamento e o atual primeiro-ministro deve permanecer no cargo por mais quatro anos. Correspondente Luca Bassani, de volta por aqui, com os detalhes dessa eleição, então, desse fim de semana por lá. Os novos membros do governo da Grécia devem ser anunciados quando, Luca? Já nas próximas semanas, Adriana, Kiriakos Mitsotakis, que foi o líder do país nos últimos quatro anos, ganhou de forma bastante expressiva. A direita, os conservadores da Grécia, do partido Nova Democracia, conseguiram 158 das 300 cadeiras disponíveis do parlamento. Portanto, não vão precisar nem de uma coalizão com outro partido para poder governar a Grécia neste período. A gente vê que, ao mesmo tempo em que a vitória dos conservadores foi expressiva, a derrota da esquerda, que também governou a Grécia recentemente, até mesmo antes de Mitsotakis, até o ano de 2019, foi também expressiva. Eles perderam cerca de 24 cadeiras. A gente vê que não só os assuntos econômicos dominaram a pauta durante essa campanha eleitoral, afinal, a Grécia, apesar de ter se recuperado de forma significativa da crise econômica em 2008, ainda sofre deficiências no seu setor financeiro, mas também as questões migratórias. Afinal, a Grécia, pela sua posição privilegiada em alguns pontos e um pouco negativa em outros pontos, no Mar Egeu, no Mar Mediterrâneo, acaba recebendo diariamente embarcações de imigrantes ilegais, tanto da África quanto do Oriente Médio. E, portanto, essa pauta acabou falando direto à população grega, que quer uma solução para o caos migratório também, a exemplo da ilha de Lesbos, uma das ilhas dos refugiados aqui na União Europeia. Nós vemos que Mitsotakis está disposto também a aumentar ainda mais o setor do turismo, que, segundo ele, é fundamental para a economia grega, atualmente representando mais de 20% do que o país produz, e também continuar conversando com os líderes europeus, colocando à disposição o país também dentro das instituições e aumentando o salário mínimo da Grécia para chegar ao patamar dos demais países do bloco. A gente vê, então, que é uma permanência da direita no setor grego, mas mostra ainda mais a predileção por esse grupo, afinal, a vitória desta vez foi maior do que nas últimas eleições e ele terá mais tranquilidade para governar. Que bom! Muito trabalho pelo que o Luca falou pela frente para o novo premier grego, o premier que continua no comando, então, e que anuncia o novo governo a partir desta segunda-feira. Luca, daqui a pouco de volta por aqui.